Fala galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um vídeo. Galera, me perdoem por ele estar falando meio baixo, porque são 4 horas da manhã e eu tô conseguindo gravar um vídeo agora pra vocês, tá? Lembra que eu prometi pra vocês uma vez que eu ia trazer vídeo todos os dias no canal, mas eu não tô conseguindo porque eu tô... não tô num momento muito legal. Realmente eu queria ter um pouco mais de forças pra trazer mais vídeos por dia ainda pra vocês e vocês me ajudam bastante em momentos difíceis e eu quero ajudar vocês também. Então é por isso que eu trago vídeos aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vamos reagir a covers. Eu escolhi aqui 3 covers pra gente reagir. Vamos reagir a um cover do Dreamcatcher de Feira. Feira é uma das minhas músicas favoritas da minha vida. Vamos reagir ao cover do Jim, da música Out or Outside the Post Office. Não conheço a música. Vamos reagir também a um cover do XOK. XOK, né? Que fala? Sabor a Me. Que vocês pediram bastante pra mim. Vamos lá então, hein? Vamos começar com o Dreamcatcher, Faded. Eu acho elas super talentosas e trevosas também. Lindas. Olha lá. Já colocaram o toque delas. E Faded. Já ficou fantástico. You are the shadow to my light. Foda? Ai, que anjo, cara. Nossa. Não, fala aí nos comentários. Pra quem não conhece isso aí, ó. Fala aí nos comentários. O que vocês estão achando? Esse toquinho do Dreamcatcher na música Feira do Alan Walker. Colocaram a cara delas na música. Magnífico. Eu não consigo ter que cantar essa música. Essa música é maravilhosa. Nossa, que cover foda, gente. Nossa, ficou magnífico na voz delas. É muito talento. É muito talento, cara. Outra coisa que eu fico inconformado. Outra coisa que me deixa muito triste. É quando falam mal, cara. Falam mal simplesmente porque... Por nome ser K-pop. As pessoas vão lá e falam mal e rebaixam eles. É preconceito mesmo com as pessoas que moram em outro país. Só pode ser isso. Porque se fossem umas meninas americanas cantando... Não tô falando de falar do modo Dreamcatcher. Tô dando um exemplo aqui. Se fossem umas meninas americanas cantando essa música... Não iam falar merda nenhuma. É só um exemplo. Maravilhoso. O que é isso? É só um exemplo. Um dia, não vou lá. O que é isso? E aí replace you Gente, foi só uma delas que cantou? Saiwon 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 é o nome dela, né? Canta demais essa menina Acho que foi só ela que cantou mesmo Eu sou meio burro, eu começo a falar as vezes e não vejo algumas coisas, então podem me cobrar nos comentários se eu tô sendo burro Mas maravilhoso esse cover, gente, eu amo Faded, eu amo essa música, a música em si é maravilhosa, e sempre que tem um cover dela eu sempre vejo, então esse do Dreamcatcher pra mim não foi diferente, foi outra coisa mais maravilhosa que eu vi Vamos agora para o cover do Jim que eu tô bastante ansioso pra reagir que vocês pediram pra eu reagir, cara vocês pediram bastante Jim Alton, Outside the Post Office Começou com esse toquinho de gaita no fundo, cara, eu gosto desse toquinho me dá uma nostalgia de alguma coisa um cover coreano mesmo um cover coreano mesmo Meu Deus Eu tô... Eu posso não tá chorando aqui Pode não estar escorrendo os lágrimas Eu não sei mais falar Pode não estar escorrendo lágrimas pelos meus olhos Mas eu tô emocionado Com a voz do Jim Vendo essa letra bonita aqui Essa música é uma letra bonita O Jim tem uma voz profunda, né, gente? Ele coloca uma vontade cantando Que é impressionante Muita gente fala que ele só serve pra ser o visual do grupo Eu tenho vontade de mandar quem fala isso tomar no cu Com tudo respeito Olha esse vocal Só observa esse vocal Eu tô só... Tô apreciando aqui, cara Tô apreciando bastante A gaita Esse solo de gaita me lembra um fim de tarde de domingo, assim Sabe quando o sol tá se impondo Da pico comigo? Não sei, cara Dá essa sensação Não sei, gente Por quanto tempo as coisas bonitas vão continuar no mundo? Não sei, cara Cada dia tem menos Cada dia vai diminuindo as coisas bonitas Infelizmente O sol tá se impondo O sol tá se impondo Eu não tenho nem porquê falar alguma coisa Vai ficar meio avusto que eu falar alguma coisa Porque é meio óbvio Vocês estão vendo Vocês estão vendo Eu não preciso falar É simplesmente lindo Lindo mesmo O talento que esse menino tem A voz que ele tem Eu não canso de falar O Dean é um dos melhores cantores do K-pop, cara Com toda certeza Na minha opinião, né Pelo amor de Deus Se vocês não acharam o Dean um cantor Cantoresão da porra Vocês estão equivocados Sinto muito em dizer isso Porque o Dean é maravilhoso Cantando Ai Como eu amo esse homem Galera, vamos finalizar agora com o XK Saber Me Eu vi que eles cantam essa música em espanhol, cara Não É pra aplaudir de pé Só pelo fato de ele estar mudando de língua Assim, de uma forma drástica Deve ser uma coisa Mesma coisa pra gente cantar coreano Imagina vocês que tentam cantar em coreano É difícil, né É difícil você decorar uma música Imagina pra eles decorarem espanhol Português Essas coisas Vamos lá, então XK Saber Me Play É um stage, hein O channel maravilhoso Tocando violão Meu bias Eu vendo o Exxon Olha só o Diol Que charme do Diol Nossa, o Baquinho canta muito, cara O Baquinho canta muito, ó Muito E olha que homem lindo Gente, é um surro esse Surro, né Não tenho certeza Às vezes eu fico meio confuso ainda Desculpa por estar confundido no Exxon, tá gente Me perdoem Esse vídeo aqui É uma boa oportunidade Vou aproveitar o solo do violão do channel É uma boa oportunidade Pra vocês Esfregarem na cara das pessoas Que falam mal de coreanos Que falam mal de K-pop Peguem esse vídeo do Exxon Cantando Sabor Ami E esfregue na cara deles Simplesmente Só isso é necessário Nossa, agora que eu vi que eles estão no México Nossa, que voz Que vozes Que vozes, que vozes Que vocais Impressionantes do Exxon Vocais impressionantes Dos melhores do mundo Junto com o KRY O KRY do Super Junior Pra mim São dos melhores do K-pop Cara O Alpha Call Line do Exxon Impressionante Eu queria Eu queria Me expressar bem Mas Sabe quando você quer falar alguma coisa Que está tão entusiasmado Que não sai a voz Sai risada Então eu fiquei assim agora Pena essa apresentação do Exxon Sabor Ami Finalizamos mais um episódio Da nossa série de covers Que fazia tempinho Que eu não trazer aqui no canal Então me cobre mais ainda Pra eu trazer mais covers Aqui pra vocês Então deixe nos comentários Os covers que vocês querem Deixem mais covers Do Dreamcatcher Se vocês quiseram Deixem mais covers Dos membros do BTS Trouxe do Dreamcatcher E deixem mais covers do Exxon Pelo amor de Deus Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Deixem suas sugestões de vídeos Deixem seus reacts Que é muito importante E peçam o que vocês quiserem Então é isso galera Até o próximo vídeo E sério Vocês são sensacionais E obrigado por todo o apoio Que vocês sempre me dão Isso com certeza Me mantém de pé Podem ter certeza disso Até o próximo vídeo galera